Duas pessoas foram presas por tráfico de drogas após denúncias anônimas na cidade de São Sebastião do Maranhão. É isso que aparece na imagem aí, ó. Aí, ó. Tudo isso foi recolhido. Segundo a polícia, um dos suspeitos já possui vários antecedentes criminais, entre eles, ameaças e também estupro de vulnerável. Aí, complicou, é. Complicou. Crack, cocaína, como a gente vê na imagem, maconha, celulares e quantinho de dinheiro foram apreendidos. Tem até cartão, ó lá. Cartão. Cartão de crédito. Aquilo é um chocolate, Jairão? Que o trem preto tá ali, né, Mani? Não, não pode ter chocolate no meio de droga. Que trem pra baixo? Do lado do cartão. Não sei o que é aquilo, não. É. O sargento Juan Silva e o cabo Paulo Alves participaram da ocorrência. Eles que vão contar os detalhes. Foi eles pra falar, Jairão? E durante a operação, a guarnição foi no local, né, sendo visualizado o indivíduo, os autores, né, primeiro o autor. Ao visualizar ele, em atitude suspeita, realizou a abordagem. O mesmo, durante a abordagem, convidou a guarnição pra entrar na casa dele, alegando que nada lá, não tinha nada ilícito no local. Diante disso, a guarnição, no momento que entrou na casa, já foi visualizado uma bucha de maconha, né, e dois pinhos de cocaína já vazio. Quem pergunta, relatou que foi usado no dia anterior. E diante disso, o soldado Alves adentrou no fundo da casa, sendo encontrado pelo mesmo sacola com diversos produtos ilícitos. Próximo ali à bananeira, tinha uns lixos caídos e um pouco de terra, e aí chamou a atenção uma sacola, uma sacola azul. E aí, quando eu consegui puxar a sacola, ela estava um pouco enterrada, eu puxei a sacola e dentro da sacola havia uma grande quantidade de drogas, substâncias ali, maconha, crack e alguns pinhos de cocaína. E aí, diante disso, a gente fez a... deu voz de prisão aos autores. Aí, a polícia explicando. Põe a imagem de novo, hein, jarão? Que eu pego um T0 não sei o quê. A informação que me chega, aquilo lá é seda, Lamonier. É, aí os meninos falam assim, você mora, não morre, não sabe o que é seda? Não sou obrigado a saber negócio de seda, não, não mexo com essa treinada, não, mano. Mas só porque eu sou nascido e criado, amor, sou obrigado a saber o que é isso aí. Não mexo com essa porcariada, não, rapaz. Graças a Deus. E a educação. Eu sou Zé Crente e Dona Irassema, né? É. É, cuscarada.